Chicada, 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 chicada Nada Pois não funcionou nada Eu vi ele me beijou E foi a mesma coisa do que se uma gata lambesse as minhas pulsas Quem sabe com o tempo Que tempo? Que tempo se meu casamento está para acontecer? Demônios Incompensação, algo que não entendo Diz que é As pessoas andam mais atrás Sabe o que é verdade? Cosme, você tem boa aparência Se eu não gostasse tanto do meu contratador Quem sabe? Não brinque, Chica O que foi? Sentiu um enjoo Chica Cosme, você está esperando uma criança? Penso que sim Pelo menos foi com os orixás de cerco E não contou o contratador? Por que, Chica? Eu queria ter certeza Agora já tem Que bom, Chica E eu também estou muito feliz Mas não precisa comemorar não, viu? Porque até essa criança nascer Ainda tem muito para acontecer E o seu casamento é logo agora Ai, Chica Não precisava ter me lembrado Tirou minha alegria O que será de mim? Se o banho das de banho não deu certo E eu não sei mais o que fazer Comprar um escravo meu? É um pedido de Chica Não posso negar Eu não gosto da ideia, mas Também não sei por que negar Se me pagar o preço justo O preço não é problema Mande levar o escravo à minha casa E eu não sei por que negar O que é? O contratador mandou trazer este escravo para a dona Chico. Nossa estratégia não deu certo. Meu pai já enviou o escravo. Pelo menos dessa vez, a senhora não agiu da maneira errada. Eu não sei o que pretende. Mas saiba que eu não estou feliz com essa história. Eu não estou interessada na sua felicidade. Mas nas coisas como devem ser. De agora em diante, senhora, não comente esse assunto com ninguém. Quanto tempo pensa que Chico acreditará que esse escravo é de Luiz Felipe? Nem se conheceram. Chico não criará de pergunta, senhora. Está apenas fazendo um agrado, vós-me-sia. Chico tem um grande coração. Sinto dor em pensar que ia trair fazendo que comprasse esse escravo. Sente dor, senhora. Pois chore. Alivinha. João, quando falávamos, já começa a se tornar venda. O que foi que houve? Hoje você está descomposta. O bispo fez uma exigência. Uma exigência horrível para decidir a anulação do casamento de Tazdores. Não basta a falta de testemunhas? Ah, uma testemunha. Se fossem duas, a anulação seria impossível, mas... mas sendo uma, o bispo decidiu se pensar... que quer, quer que o Padre Eurico faça um interrogatório público de Tazdores na igreja. Bom, fico feliz que seja o Padre Eurico. Ele saberá fazer o melhor. A senhora é violante nesse interrogatório. Eles querem saber se... Eles querem saber se... se das dores sentiu o prazer ao deitar-se com o Sr. Martim. É chocante. Falei com minha filha. Ela não sabe o que diz. Me fez ameaças. Dirá diante de todos... que sentiu o prazer. Meu Deus, que horror. Que gostara de entregar o seu corpo. Que horror. A senhora é violante. Eu vim pedir a voz mecer por mim. E por todas as mulheres do Arraial que não suportarão essa vergonha. Fale com minha filha das dores. Acredita que ela me ouvirá? Se não ouvir a voz mecer... a quem mais? As dores. Uma visita para a voz mecer. Eu bem que dispensaria essa visita. Não me trate mal das dores. Tudo que eu fiz foi para o bem de voz mecer. Mas existe uma ideia que é muito estranha... do que é bom... e do que é ruim para os outros violantes. Se a mãe me disse do interrogatório que sofrerá na igreja... Eu não mentirei. Eu amo o D. Martim violante. Eu amo o seu cheiro. Eu amo a sua pele. Eu amo o seu cabelo. Eu amo o seu corpo. Se falar dessa maneira, envergonhará a nós todas das dores. É uma de nós. O que quer que tenha acontecido não pode nos envergonhar assim. Se disser que teve prazer... os homens olharão para nós e perguntarão... será que elas têm prazer também? E que importância tem isso? Eu não quero que os homens me olhem com prazer. Mas você não quer? Ou não consegue? Acalme-se das dores. Não, não me acalmo, não. Eu fui a provocada, violante. Eu tive um homem. Um homem que amei toda a minha vida, nua, na minha cama. E esse homem me beijou. Me pegou e fez um filho dentro de mim. Eu só encontro os momentos em que esse homem me beijava. Me pegava. Passava as mãos nos meus seios. Os lábios nas minhas coxas. Ah, Lucia. O demônio fala por sua boca. E vai me ser quem teve? Teve por um noivo enforcado. E um contratador que a deixou por Chica. Não me aflode com o nome de Chica. Vai me ser a chica. Vai me ser não sabe quem sentiu o corpo de homem sobre o seu. Por isso eu digo, eu não mentirei, violante. Eu direi diante da cruz e de todos os santos. Eu tive prazer, sim. E teria de novo, se pudesse. Eu ainda virei queimado na fogueira. Luiz. Faço mal que puder. Pois eu sei muito bem que é de Vas Mice que partem todas as maldades desse arraial. Nenhuma dor que Vas Mice passe no fringir. Nenhuma tortura. Nada poderá soprir o vazio que existe dentro de Vas Mice. Eu desejo que eu nunca fui saciado como o meu. E isso, violante, me faz feliz a cada dia. Me faz vitoriosa. Porque quem nunca beijou, não viveu. Vas Mice pecou muito com essas palavras. Ajoelhe-se. Bata-me. E eu rezarei não por mim. Mas por Vas Miceis todas. Nenhuma dor tirará a felicidade que eu já vivi. Senhorinha Belmonte, eu ia mesmo procurá-la. Sinto que não estamos fazendo tudo o que deveríamos por Eugênio. Falaremos de Eugênio em outro momento, padre. Eu sinto uma dor acá no peito. Uma angústia. Por quê? Eu ouvi palavras da boca de uma mulher que pareciam ter sido ditas pelo próprio demônio, padre. Essas palavras me causaram uma dor. Um desejo. Um abraço. Será assim, sentindo o braço de um homem? Seus braços em torno de mim. E esse cheiro que parece ser mais forte do que o das mulheres. A pele mais rude. Eu não sei. Eu sou apenas um padre, senhorinha Belmonte. Não sei. Não sei como deve ser um abraço entre enamorados. Sim, o senhor não sabe. Eu também perdoe-me. Eu tive apenas um momento de fraqueza. Perdoe-me. Mas conte-me. Soube que a senhorinha das dores terá que responder a um derogatório perante toda a congregação acá na igreja. Sim, eu procurarei saber em nome do bispo. Se teve prazer, Du... Enfim, se teve prazer carnal com o Dom Martim. Se eu não disser que sim, o que acontecerá? Se for provado que ela teve a conjunção carnal mesmo sabendo que estava grávida será condenada à morte e desta vez sem apelação. Condenada. O sexo... O sexo deve acontecer somente para a procriação, senhorinha Belmonte. Se uma mulher tem prazer está ofendendo a todas as leis. Condenada à morte. Desta vez, a Dona não se assabora. A morte. Menos, acar estou. Falarei depressa, Dom Martim. Consegui descobrir o que queria. Pugida. O interrogatório que será feito pelo Padre Eurico pode se voltar contra as dores. O quê? Se ela disser que... Enfim... Se confessar que gostou de... de estar com o Vosmecer sabendo que esperava um filho. Pode ser condenada à morte. Mortar? Mas eu nunca ouviu falar dessa lei. É pouco aplicada. Mas existe. Nos casos como o seu, Dom Martim é comum que lancem mão de leis antigas para chegar em alguma decisão. Vosmecer precisa avisar das dores. Eu? É. Vosmecer já conseguiu entrar no quarto dela uma vez. Volte lá e avise das dores. Ela é franca. Ela é sincera. Ela não saberá mentir. Dirá que sim. Dirá que... que sentiu prazer em estar comigo. Minha Úrsula. Estamos nas suas mãos. Vou tentar ajudá-lo, Dom Martim. Mas não sei se é de conseguir. Das dores é vigiada por uma freira muito esperta. Não posso deixar que ela desconfie de mim. Aquela menina, a sobrinha do Padre Aguiar, quer vê-la no meu moço. Moço? É. Eu, por mim, não permitiria mais visita alguma. Mas Dona Céu crê que fará bem a vós, Mocê. O Mocê, sim. O Mocê me fará muito bem. Entre. Vim rezar com vós, Mocê. Para que caia em si e peça perdão por seus pecados. Tarei muito gosto em rezar ao seu lado, menino ou o som. Rezem. Rezarei com as duas. Seremos três a rezar. Tome cuidado com o que disse. Não posso vencer qualquer perigo. O que disse? Nada. Perguntei pela saúde das dores de seu filho. Nas dores está bem. Enquanto a criança, é melhor que vós, Mocê, nem pergunte. Vamos passar o terço. Passam-se chamar e eu vim. Dona Maria. Nós temos dois assuntos a tratar com o vós, Mocê. O primeiro é o mais importante. Nós precisamos que o vós, Mocê, fale com os orixás. O rapaz, Mocê, está dando conselho para nós. O segundo, nós queremos que o vós, Mocê, fale com o Jacobino. Nós temos muita pedra, Dona Maria. E precisamos fazer negócio com comida. Que esposa eu percuro ele? Dá os diamantes. Agora nós vamos ler os búzios e falar com os orixás. Faça a sua pergunta, que louco. O contratador quer fazer trato com nós. E ele disse para eu pensar e dispôs das minhas condições. E eu não gosto de trato com o branco. Ah, vamos ver. Nós vai ter guerra aqui, Lourdes. Xangô diz que nós vai ter guerra. E eu devo falar com o contratador? Se for, tome cuidado. O contratador tem um plano. Um plano contra nós. Eu sabia. Não é contra nós, os negros. É um emaranhado no destino de Chica. E do destino de Chica, depende de todos nós. E eu não entendo. É como uma teia de aranha que lua. E nós tudo está dentro dela. Um depende do outro. O que é que Vá Sonsê me aconselha? Tome cuidado. Vá Sonsê deve se encontrar com o contratador uma outra vez. Mas tome precaução. Porque ele é tinhoso. Vá Sonsê não devia se expor dessa maneira. Desde que eu vira, anda recebendo homens todas as tardes. Ninguém mais se admira quando algum entra cá. Vai essa hora do dia. O que Vá Sonsê tem de tão grave a me dizer? Há quem suspeite gravemente de nosso tráfico. E da minha pessoa. Que diabos. Devemos parar com os tratos com os negros. Por algum tempo. Mas justo agora. Agora que os negros estão enchendo nós de diamante roubado. É uma ordem, senhor Jacobino. Se voa Sonsê, o que eu faço? Às vezes é preciso recuar para atacar novamente. Senhor, minha graça. Senhor Félix. Com certeza que queimaram. Queimar mais ainda foi o meu sentimento. Eu senti uma dor maior. Aqui há de voz de você. Pode acreditar nisso. Senhor, é muito bom. Mas não vos preocupeis. Em breve eu estarei a tocar novamente. Graças ao tritamento que me fez. Meus dedos já não dão em tanto. Nós não podemos continuar assim, senhoria. Não. E vamos embora dessa terra. E foge comigo, senhoria. Chica da Silva. Chica da Silva. Oferecimento. Tixã IP. Sempre o produto certo para o seu jeito.